Música Olá pessoal, eu estou vindo nessa videoaula falar de um tema que eu gosto muito e sou muito perguntado afinação de bateria a complexidade da afinação da bateria comparada a outros instrumentos está em não existir um padrão definindo, por exemplo, qual a nota do primeiro tambor, nesse caso eu escolhi o surdo não existe nada que diga exatamente como vai ter que soar o tom 2, como vai ter que soar o tom 1 e assim por diante mais do que isso, ainda essa afinação, escolhido o intervalo ainda essa afinação pode ser mais aguda ou mais grave isso é algo muito de gosto pessoal e a complexidade maior está ainda na relação de aperto entre as peles batedeira e resposta essa combinação de aperto vai definir se o tambor vai soar mais ou menos ressonante ou seja, na somoridade como um todo começando então pelo intervalo entre os tambores eu normalmente faço o que? eu defino qual o som que eu quero para o meu surdo e a partir daí eu busco a afinação dos demais tambores a afinação mais comum e é que eu faço é afinar em terças ou seja, seria algo assim tan 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 no meu caso, eu tenho algo mais atípico ou incomum eu na verdade pulo a afinação de um tambor para o outro é como se nesse intervalo aqui o meu tom de 8 tivesse a afinação do tom de 6 então ao invés de ficar tan 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 eu faço tan 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 mas isso é algo pessoal normalmente a afinação então se dá em terças e onde a afinação mais grave ou mais aguda como dito anteriormente é uma questão de gosto pessoal eu vou tocar um pouquinho então para vocês perceberem então a relação entre os tambores vamos lá para a parte que eu considero a mais complicada afinal qual aperto que eu tenho que dar na pele batedeira e na pele de resposta a caixa ela funciona numa lógica um tanto diferente dos tambores é possível na caixa tu ter uma pele batedeira extremamente apertada e uma pele de resposta menos apertada é o que eu faço visto que acho importante a pele da caixa ter um bom rebote nos demais tambores por um som mais natural normalmente se tem o mesmo aperto na pele de resposta e a pele batedeira no entanto a ressonância do tambor a ressonância exagerada do tambor se tira pela diferença de aperto entre as duas peles e onde a sonoridade fica mais interessante se tu tem uma pele batedeira mais frouxa do que a pele de resposta é importante também vocês ficarem atentos ao aperto dos parafusos para que todos os parafusos tenham o mesmo aperto a forma mais comum para tu verificar isso é tu bater no canto do aro e tu precisa que o som seja o mesmo caso isso não ocorra além de uma ressonância diferente e que incomoda é possível com o passar do tempo inclusive ter problemas com o aro da bateria existe um medidor de tensão que se chama de afinador do mercado ele faz esse serviço onde consegue medir a tensão de cada parafuso em relação a ressonância exagerada eu acho um pecado o que se faz algumas pessoas tem baterias tops e vão gravar e colocam fitas nos tambores isso mata o som do tambor o máximo que pode se fazer é usar também existem uns gels disponíveis no mercado onde tu coloca isso na pele e ele tira aquele harmônico indesejável sem matar o som da bateria para ficar mais clara a diferença de afinação eu vou pegar um tambor de 8 polegadas vou fazer afinação igual nas duas peles e vou fazer para tirar ressonância uma afinação maior um aperto maior na pele de resposta a pele batedeira mais frouxa para mostrar que esse é o procedimento mais comum e que o resultado é bastante positivo aqui eu tenho um tambor de 8 polegadas com o mesmo aperto realizado na pele batedeira e resposta vamos ver como soa como dá para notar é um tambor bastante ressonante com uma ressonância exagerada como se tira isso? como eu falei antes com a diferença de aperto entre as peles onde um som mais bonito com maior kick ele vai se dar no aperto menor na pele batedeira e um aperto maior na pele de resposta eu vou fazer isso se eu não mexer na pele na pele batedeira logicamente eu já vou ter uma diminuição da ressonância porque eu já apertei a pele de resposta mas eu ainda vou afrouxar um pouquinho essa para mostrar como a ressonância vai diminuir consideravelmente e agora o tambor bem o ressonante vale ressaltar que a afinação depende de uma série de fatores pele utilizada a madeira do casco ou material do casco no caso a linha de acrílico tipo de construção borda assim por diante mas também a afinação é uma questão bastante pessoal uma boa afinação para mim não necessariamente é uma boa afinação para qualquer um de vocês mas espero que eu tenha contribuído de alguma forma dando algumas dicas que possam melhorar o dia a dia de vocês e a relação de vocês com esse fantástico instrumento obrigado agradeço comentários e até mais e até mais Obrigado.